Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, manos, finalmente foi liberada a opção pra virar sub lá na Twitch por crédito de celular. Então se você quer ajudar o canal, se você tem crédito de celular aí sobrando e quiser ajudar, aproveite também que esse mês de setembro está com metade do preço. Então o que a gente pagaria, 20 reais mais ou menos ali, 5 dólares, agora tá por 2,50, ou seja, menos de 10 reais pra você virar sub. E lembrando que os operadores que estão funcionando por enquanto são Oi, Tim e Vivo. Então essas 3 operadoras aí são as que estão liberadas. E também pode ser que você precise ligar lá na central da sua operadora pra fazer o desbloqueio, pra poder fazer a compra desse serviço. No celular que eu tô testando aqui, que é um Tim, eu tive que ligar lá na central pra eles poderem fazer o desbloqueio, pra eu poder efetuar o pagamento. É só você falar que quer fazer o pagamento de um serviço online, de uma compra online, através do crédito de celular, que daí eles já vão conseguir desbloquear lá pra vocês. Mas enfim, dito isso, para fazer a compra é simples, galera. Vocês vão aqui, ó, em subscribe, faz aqui a parte normal. Você vai ter que fazer o login, logicamente, né, então você loga na sua conta e vai aparecer essas opções aqui. Se você quer virar sub por um mês, 3 ou 6. No caso eu vou virar um mês aqui, que dá 2,50, ou seja, menos de 10 reais. Então você dá continue, aperta aqui, ó, pra apresentar mais métodos de pagamentos. E aí tem as duas opções, o Boku e o Zong. Se você tiver a conta pré-pago, ou seja, você coloca crédito pra usar o celular, é no Zong, tá? Esse daqui, ó, no Zong. Se você é pós-pago, ou seja, você usa pra depois pagar, é no Boku. Então vamos lá, vamos aqui pro Zong. Aí você vai fazer o... vai colocar o número do seu celular. Vai colocar o seu e-mail. E aí ele já vai dar tudo certinho. E aí você coloca aqui, I agree, eu aceito os termos e serviços e tudo mais. E aí você vai apertar aqui em pagar agora. Quando você apertar pagar agora, ele vai abrir um outro site pra você. E é o seguinte, ó, espera esse site carregar, vocês vão ver como é que funciona esse bagulho. Vai aparecer esse quadradinho aí com uma mensagem pra você. Ó lá, ó, por favor, envia um SMS contendo o texto WID9 para o número 49159. Então a gente vai lá agora, manda uma mensagem para 49159 com IWID9. Ok, enviamos e aí ele vai checar aqui e já já ele vai liberar. Já checou, já viu que tá ok e ele aparece na tela ali, ó. A enviar confirmação. E aqui no meu celular apareceu a opção aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Ó, eu acho que vocês não conseguem ver, mas aparece aqui uma mensagem, ó. Você comprou o invoice do XSoul por R$9,99. Ó, acabou de aparecer na tela aí que eu virei sub por um mês. Foi exatamente isso, eu acabei de fazer a compra e já liberou e já acabou de virar o sub na minha conta por crédito de celular. Então tá totalmente simples, esse número aqui é o número da TIM, então eu acabei de virar usando a TIM. Igual eu falei pra vocês, vocês podem ligar lá, é, ligar lá no caso, tipo assim, se o celular estiver dando erro, alguma coisa assim. Vocês ligam lá na central, se for TIM, Vivo Oi. Talvez precise desbloquear a opção pra ele efetuar o pagamento. Porque a primeira vez que eu fui gravar o vídeo, que eu fui tentar, é, virar sub pro crédito de celular, eles mandaram uma mensagem falando que esse tipo de serviço não estava disponível pra mim, que eu teria que ligar na central. Foi isso, eu liguei lá, expliquei o que eu precisava, eles liberaram e agora eu gravei o vídeo. E como vocês viram, tanto aqui na tela, quanto aí na live aparecendo, na minha webcam aparecendo a mensagenzinha de sub, que funcionou. Então é isso aí galera, se vocês querem virar sub pro crédito de celular, aproveita aí a promoção também que está R$2,50. E é isso aí, é nóis, tamo junto, valeu, fui! R$2,50.